Fala galera, tudo certo? Eu me chamo Tully de Mello do curso Aula de Contrabaixo, tá? É o curso auladecontrabaixo.com. Acesse aí agora e conheça o curso, beleza? Os alunos já estão aí mandando ver, você pode estar conferindo alguns vídeos, tá? Eu tenho mandado também lá nos grupos do WhatsApp. Clica aqui no link na descrição e participe você também do nosso grupo aberto no WhatsApp. Caso você tenha mais interesse aí no nosso curso, chega junto lá no grupo, certo? E tire as suas dúvidas, beleza? Nesse vídeo de hoje, nós vamos estar vendo aqui uns grooves, notas ligadas no groove, tá certo? Por exemplo, o que é uma nota ligada, né? Essa ligadurazinha aqui, ó. Muito utilizado, por exemplo, tô aqui num determinado... Então, tô ligando... Então, tô ligando... Então, só na penta aqui, tô ligando, ó. Então, o que é uma nota ligada? É isso. E gera esse efeito, ó. Então, nesse vídeo, é só pra falar sobre essa nota ligada, né? Que é você tocar uma nota e ligar com a sua mão esquerda, ó. Você pode fazer um determinado exemplo aí. Pegar, por exemplo, o tom de Lá menor e pegar a penta, por exemplo, a penta aqui, ó. Segunda sétima. E aí 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 Fiz um groove aqui bem, criei aqui agora só para exemplificar para você, que é muito fácil e enriquece o seu groove, tá certo? Você pode estar incrementando com os outros ornamentos, tá certo? Que vai estar aí dando aquele sabor no seu groove, tá bom? Eu me chamo Túlio de Melo, do curso Olhos de Contrabaixo, vem junto comigo, tá? Você tem a portilha, tem os vídeos, tá certo? Você tem todo o suporte aí, direto aí do nosso grupo do WhatsApp, fechado, tá certo? Fazendo uns lives, galera, lives toda semana aí, fechado só para os alunos do curso, tá certo? Tem um grupo também no Facebook, tá? Onde lá eu posto vídeos extras, tá certo? E os alunos têm toda a liberdade, a gente está sempre ali perguntando, manda um vídeo, nós analisamos, dando todo aquele suporte, aquele acompanhamento que é muito, muito importante para o desenvolvimento e aprendizado do aluno. Tá certo? É nós, estamos juntos, grande abraço, se inscreve no nosso canal também, tá certo? Deixe o seu joinha aí, comente qual tipo de vídeo você gostaria de estar vendo por aqui no nosso canal, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Valeu, gente, e até amanhã na nossa live, tá? Onde nós vamos estar falando aí sobre a nossa pentatônica, tá certo? Pentablu, e você pode estar baixando aqui já o seu e-book, tá certo? Aqui na descrição do vídeo tem todos os links, fique à vontade aí para saborear todos os conteúdos. Valeu? É nós, estamos juntos, grande abraço. Tchau. Tchau.